Fala consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar aqui mais um relato de uma EQM ou de uma experiência de quase morte. Então seja muito bem-vindo ao canal Dimensão Mental e esse é o quadro chamado de Voltei para Contar, porque muitos falam, ah, ninguém sabe o que existe após a morte. Bobagem, quem diz isso está desatualizado. Nas experiências de quase morte, os indivíduos saem do próprio corpo, encontram ou veem o que existe após a morte e voltam com a informação. E nesse quadro aqui são privilegiados, ou a prioridade é dada, aqueles relatos de pessoas que são anônimas, ou seja, que por razões pessoais não quiseram aparecer diante de câmeras, não quiseram se expor publicamente em relação àquilo que aconteceu com elas. No entanto, o seu depoimento foi coletado por pesquisadores sérios que estudam cientificamente as experiências de quase morte. Então seja muito bem-vindo aqui no canal, caso você não conheça. E aqui temos tanto a teoria quanto a prática da EQM e de fenômenos transcendentes. Então temos aqui esse quadro e também temos vídeos aqui mais teóricos que vão te ajudar a você entender mais o que acontece. Aqui na descrição do vídeo tem uma playlist falando sobre, de uma lista de vídeos chamado Entendendo EQM, que vão te ajudar demais. E se você tem interesse por esses temas, já te convido a não só curtir esse vídeo, que isso ajuda demais. Eu agradeço pela essa contribuição em divulgar esses assuntos pela internet, mas também a se inscrever, porque aqui tem muitos vídeos que vão te acrescentar e vão agregar valor à tua consciência e à tua evolução pessoal. Bom, feitas então as devidas introduções, vamos passar aqui para o relato de hoje. No relato de hoje então temos o caso do KC, foi apenas identificado com essas duas letras. Essa EQM aconteceu no ano de 2016 nos Estados Unidos e a causa foi justamente um processo de embolia pulmonar. E esse relato então começa da seguinte forma. Tive uma embolia pulmonar bilateral maciça, três dias após receber a alta do hospital. Eu estive no hospital onde fui tratado para uma peritonite séptica quase fatal. Tive três derrames abdominais. Voltei para casa com uma incisão enorme. Enquanto tentava recuperar alguma força, eu caminhava com a minha mãe. Um coálogo de sangue que se formou atrás do meu joelho se soltou e viajou para os meus pulmões. Tive uma parada cardíaca pelo menos uma vez enquanto estava em minha casa. Me lembro do momento em que aconteceu, porque assim que começou eu tive uma visão de túnel. Minha mãe que estava atrás de mim e eu falei para ela, Mãe, me pega. Esta é a única EQM de que me lembro, depois de repetir a mesma coisa por três vezes. E ele então começa dizendo como é que teve a sua experiência de quase morte. Eu ouvi algo semelhante a aplausos, ou talvez ruído branco. Foi um som abafado e difícil de dizer. Não me lembro de ter visto nada terrivelmente específico. O que eu me lembro, e vou me lembrar pelo resto da minha vida, é a sensação de euforia que experimentei antes de recuperar a consciência. Foi como se todo o desequilíbrio do meu mundo tivesse sido destruído. Eu me senti livre e feliz. Eu senti todas as complexidades que são inerentemente conectadas com os organismos vivos deste mundo, simplesmente derreterem. Me lembro de olhar para baixo. Parecia que eu estava em um palco com luzes alinhadas na borda desse palco. Acho que me lembro de ver essas luzes aos meus pés, lentamente se transformando em madeira. O som era pura estática. Só que eu não estava confuso ou assustado com isso. Quando eu abri os olhos, lembro que ainda me sentia bem. Eu vi a escada e o corrimão do nível do chão. Eu pensei, isso é estranho. Mas não questionei. Isso foi até que 30 segundos se passaram e eu percebi que estava em grande perigo. Permaneci consciente e os técnicos de emergência médica chegaram. Eles pensaram que eu tinha tido um ataque do pânico, porque nunca imaginaram alguém tão jovem como eu tendo um ataque cardíaco. Eu ainda tinha energia suficiente para xingá-los. Eu tentei tanto permanecer consciente durante todo o trajeto da ambulância, mas tudo o que eu realmente queria era desmaiar novamente. Eu senti como se estivesse me afogando. A última coisa que me lembro, antes de acordar dois dias depois, é que estava lutando com os paramédicos. Na minha histeria, pensei que a máscara de oxigênio estava me sufocando. Me lembro de ouvir as palavras, código azul. Então acordei e vi minha irmã, que mora a milhares de quilômetros de distância, em pé no pequeno quarto onde fui entubado e amarrado às grades da cama. Eu pensei que estava morto. Aliás, não era esperado que eu acordasse, mas eu fiz. Eu estou lutando com essa pluralidade que existe em mim. Ao mesmo tempo, sinto que um pedaço de mim pode ter ido embora para sempre. Não é necessariamente bom ou ruim. É apenas uma parte. É quase como se eu tivesse que perder para ganhar algo. Eu processo as informações de forma diferente agora. Minha memória é nítida e certas coisas vêm com facilidade. Não sei se está na minha cabeça ou não. Eu até considerei a possibilidade de dano cerebral, mas meu cérebro está bem. Meu coração não está danificado. Não me preocupo mais com a morte, porque agora tenho certeza de que eu não sou o meu corpo físico. Muito interessante esse relato do KC. E o que a gente pode destacar aqui é o seguinte, que você vê certas EQMs não se destacam apenas por encontros ou por questões mais sérias. No caso, a Lili teve a visão do túnel de luz, ainda muito perto do seu corpo. Mas o ponto marcante da experiência dele, e que deve ser considerado sim, é o fato da pessoa se sentir livre fora do próprio corpo. Especialmente com essa energia contagiante, com essa euforia que mostrou para ela, para essa pessoa, para essa consciência, que ela é muito maior do que o corpo físico dela. Então, ela não viu nenhum paraíso, ela não viu nenhum ser de luz, ela não reviu vidas passadas, como muitas vezes acontece nessas EQMs. Mas o fato de ele estar plenamente consciente, fora do corpo, vamos dizer assim, exteriorizando, exaltando uma alegria antes jamais sentida na vida. Esses momentos já são suficientes para dizer para o indivíduo o quanto ele está acima da matéria, o quanto a vida humana é apenas transitória. E que bom que ele teve essa consciência e essa noção que o fez, então, entender que a vida é muito mais séria do que ele havia entendido antes. Então, quando ele diz, inclusive, o seguinte, parece que uma parte dele sumiu, com certeza foi algo que emergiu em função da transformação que ele vivenciou. Porque, veja, as pessoas falam assim, ah, eu gostaria de ter uma experiência fora do corpo, ou uma experiência de quase morte, assim, retumbante, que fosse cheio de coisas para ver, cheio de pessoas para encontrar. E, no entanto, não é um fenômeno, a magnitude dele, ou que tem que ser algo necessariamente extraordinário para transformar uma consciência, para dizer para ela se aquilo foi positivo ou não, se aquilo foi marcante ou não. Então, olha que legal, a experiência em si, ela já causa mudanças. Agora, tem pessoas, por exemplo, que já passaram por diversas, várias experiências de quase morte, muitas dessas experiências muito interessantes, muito fortes, e, mesmo assim, a pessoa tem dificuldade de mudança, tem dificuldade de aceitar que existe vida após a morte. É claro, é a minoria dos indivíduos, tá certo? A grande parte das pessoas passa por apenas uma experiência de quase morte, e aquilo é capaz de trazer renovações profundas. Seja por ter, volto a dizer, seja por ser encontros ou coisas espetaculares, ou simplesmente pela pessoa se ver livre e fora do próprio corpo. Exaltando alegria, satisfação, uma euforia arrebatadora. Inclusive, se você não sabe, você não precisa passar por experiência de quase morte para comprovar o que existe após essa existência. Existem as experiências fora do corpo, que você pode induzir pela sua própria vontade, a partir de conhecimentos específicos e a partir da aplicação de técnicas, ao deitar, por exemplo, toda noite antes de dormir. Então, olha que interessante, você não precisa ser dependente de um acidente, precisa passar por uma embolia pulmonar, como no caso aqui narrado hoje, para você ter esse tipo de experiência. Então, fica antenado, porque aqui no canal existem vários vídeos que falam também dessas experiências fora do corpo. porque, veja, eu penso em você passar, você ter essa euforia, você se ver fora do seu corpo, você se ver transcendendo a vida após a morte, transcendendo a matéria, transcendendo o seu próprio corpo, entendendo que a vida de fato prossegue. Mas, veja, eu estou falando entendendo, eu não estou falando acreditando, eu não estou falando tendo fé, eu não estou falando, sabe, num processo de crendice, é auto-experimentação. É você vivenciando isso e trazendo essa bagagem, trazendo essa informação, de modo a que a sua vida nunca mais será a mesma. Então, olha que coisa fenomenal. Inclusive, dá uma fuçada aqui, se você quiser ser membro do canal, que a gente fala de várias técnicas também para experiências fora do corpo. Se você já fez cursos, vale muito a pena retomar, ter vivências e comprovar tudo isso com seus próprios olhos ou, como nós falamos, com seus próprios para-olhos, ou seja, com os olhos que estão além desses olhos físicos, desse corpo humano que ainda é, ainda muito primitivo, mas que a gente precisa para estar aqui, nessa existência. Então, gente, eu fico por aqui. Antes, eu gostaria de pedir mais uma vez que você, por favor, curta esse vídeo, porque assim esses temas ganham mais relevância e esse vídeo vai ser indicado para mais e mais pessoas, tá certo? Então, um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!